A CIDADE NO BRASIL A sangue jovem na avenida, a voz do samba, eu sou torcida, eu sou raiz De branco e preto eu vou, no alçapão eu faço o povo mais feliz A sangue jovem na avenida, a voz do samba, eu sou torcida, eu sou raiz Abrem-se as rotinas do estádio, o show de bola começou Conquistou as três Américas e na Europa, quem cantou Os deuses da bola e que saudade, nasciam nos pés a habilidade Jogadas de pura emoção, que no Maracos Santos serve campeão E aí, direto de Portugal, até a hora do Brasil foi alterada Ao ver o santo jogar, o povo frita o lé com fé, vizito e belé Ao ver o santo jogar, o povo frita o lé com fé, vizito e belé A arte da bola cessa a guerra e grita a volta Vou jogar e pinturar a sua obra que ele for Quem já chegou, soltou e viu o soco voar Pagou em louca, o derrubo e o pedalalá E sacudindo a massa, esporte alme-negro Sobrando gris, o santo se ele está de branco e preto De branco e preto eu vou No alçacão eu faço o povo mais feliz Assiste o jovem da menina A voz do samba eu sou torcida, eu sou raiz De branco e preto eu vou No alçacão eu faço o povo mais feliz Assiste o jovem da menina A voz do samba eu sou torcida, eu sou raiz A vencer a futeira do estádio O show de bola começou O que soa as três américas E na roupa quem cantou Os erros da bola e que saudades Assim nos peça a milidade Jogadas por emoção Que no maraco o santo serve campeão E aí, direto de Portugal Até a hora de dar o que foi alterada Ao que no santo jogar o povo me dá o pé Com o pé me sinto me ver Ao que no santo jogar o povo me dá o pé Com o pé me sinto me perder A artista da bola Com o pé me sinto me perder Com o pé me sinto me perder A mão jogada de pintura A sua obra errei Quem já se emocionou E viu o sol do mar Com a doidora O meu palco e o peda E sacudindo a massa Piscode ao fim negro Soltando gritos O santo serve Brasil De branco e preto De branco e preto Eu vou Do ouça a mão Eu faço o povo mais feliz Vou feliz A mãe jovem na avenida A voz do santo Eu sou doce Eu sou raiz Eu sou De branco e preto Eu vou Do ouça a mão Eu faço o povo mais feliz A mãe jovem na avenida A voz do santo Eu sou doce Eu sou raiz Abre-se as rotinas No estádio O show de bola Começou